CAPÍTULO 1363 VUXINHUESHAN 3 MONSTRINHA Antes que Feng Shianher pudesse responder, a garotinha reagiu como um gato cuja cauda houvesse sido pisada enquanto se enfurecia imediatamente, quem você está chamando de monstrinha? É? O olhar de Yunche girou de volta para a garota. Ele sinceramente avaliou a garota com seus olhos antes de dar uma leve risada, é claro que não estou falando de você. Você parece tão adorável, então como poderia ser chamada de monstrinha? Ruff! A garotinha levantou seu nariz e pareceu ter gostado bastante de ter sido chamada de adorável por Yunche. Garotinha, qual o seu nome? Perguntou Yunche. Mas ele não notou uma coisa, ele, cujo coração havia sido envolto em melancolia, que havia estado completamente desinteressado em tudo, estava de fato tomando a iniciativa atualmente. Além do mais, ele havia subconscientemente começado uma conversa com ela, e seu tom e olhos, ambos estavam estranhamente cálidos. A garotinha deu uma resposta direta em uma voz firme e mandou-na, eu sou Yunvuxin, e quem é você exatamente? Por que está se aproximando deste lugar? Será que você não sabe que esse é o território da minha mãe e meu? Yunvuxin? Yunche não respondeu a pergunta dela, ao invés disso deu um leve sorriso enquanto dizia, que estranho, o, digo, que nome agradável. Quem foi que te deu? Mas é claro, foi minha mãe quem me deu. Disse a garotinha, seus olhos estrelados ainda preenchidos de vigilância. Seu olhar continuou a vasculhar os pés de Yunche e Feng Shianer como se estivesse usando seus olhos para avisá-los que ele absolutamente não tinham permissão de dar um único passo na área em volta do bosque de bambu. O que sim, por que sua mão te deu um nome desses? Yunche perguntou mais uma vez, ele também não havia notado o porquê de ter tomado tal interesse no nome desta garotinha que havia encontrado pela primeira vez. Parecia como se houvesse algum tipo de força inexplicável, uma que era tanto misteriosa e inexorável, que agitava seu desejo de entendê-la mais. Feng Shianer olhou na direção de Yunche e foi deixada estupefata por um pequeno tempo. Porque Yunche na frente dela estava de fato dando um sorriso gentil que preenchia seu rosto enquanto encarava sem piscar a garotinha na floresta de bambu em sua frente. Não era como se Yunche nunca houvesse sorrido durante cerca do último mês, mas seus sorrisos sempre pareciam rígidos e forçados, e continham uma melancolia e tristeza doida que qualquer um podia sentir. Mas nesse momento, o sorriso que se curvava dos cantos de sua boca era realmente incomparavelmente natural e cálido. Feng Shianer ficou completamente aturdida pelo que testemunhava, e por um momento, esqueceu de puxar Yunche e partir. Para separar-se dessa monstrinha que parecia adorável, mas na realidade era extremamente perigosa. Minha mãe disse isso. A expressão da garotinha era austerra e solene enquanto esforçava-se para assumir uma pose poderosa e ameaçadora. Todas as coisas nesse mundo são preenchidas com amargura e tristeza. Se alguém não quiser se afundar em pesar e sofrimento, então se precisa chegar a um estado onde não haja esperança nenhuma e nenhum coração. Se deve possuir nenhum coração antes de se poder não ter esperança nenhuma, e não se deve ter esperança nenhuma antes de não experimentar qualquer tristeza, e é apenas quando não se pode experimentar tristeza nenhuma que se pode não ter arrependimento nenhum. Yunche foi aturdido por essas palavras por alguns momentos, mas após isso ele irrompeu em uma grande risada. A pergunta de Yunche aturdiu a garotinha também, mas depois disso ela rugiu em raiva, eu, 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 é claro que entendo. Você, 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 você ainda não respondeu minha pergunta. Quem exatamente é você? Por que está se aproximando deste lugar? Você é algum tipo de vilão perigoso? Eu me pareço com um vilão pra você. Perguntou Yunche com um sorriso, mas depois disso, o sorriso de repente desapareceu de seu rosto. Espera um minuto, o sobrenome dela é Yun. Não é Feng? Além disso, no reino do demônio ilusório, a família Yun era uma família guardiã que todos conheciam. Mas no continente do céu profundo, o sobrenome Yun na verdade era muito incomum e raramente visto. A garotinha deu a Yunche uma encarada muito séria, mas depois disso suas sobrancelhas se levantaram enquanto começava a rir, W.A. Tio, você é realmente fraco. R.R.E. Tio. O canto da boca de Yunche espasmou ferozmente ao ouvir isso. Como o bonitão número um do continente do céu profundo, do reino do demônio ilusório, da região divina leste e da região divina oeste, essa era a primeira vez que alguém se dirigia de tal modo a ele. Ele imediatamente demonstrou uma expressão que era ainda mais indignada e enfurecida que a da garotinha, e quase rangeu seus dentes enquanto falava, tio. Você já viu um tio tão elegante e belo quanto eu? Enquanto dizia essas palavras, ele casualmente também passou uma mão por suas bochechas, mas o que tocou foi um monte de pelos e uma pele excepcionalmente áspera. Ele foi imediatamente aturdido por isso. Já que ele tinha a arte do Deus da raiva, seu corpo estava sendo constantemente sendo nutrido pelas energias espirituais do céu e terra. Apesar de cada polegada de sua pele ser tão dura e resistente quanto aço celestial, também era branca, impecável e macia ao toque, e não importava quão graves fossem os seus ferimentos, eles não deixariam uma única marca em sua pele. Então externamente ele sempre parecia não ter mais de vinte anos de idade, e seria igual mesmo se outros mil ou dez mil anos se passassem. Mas após ter ressuscitado, ele não tinha mais sua profunda força ou corpo divino, e energia espiritual também não mais o banhava e temperava seu corpo. Além do mais, a aura lama sente e turva nos reinos inferiores, os ventos montanhosos que sopravam por seu corpo todo dia, o enfraquecer de tal corpo, e especialmente o nó incomparavelmente pesado de emoções em seu coração. Todas essas coisas o fizeram envelhecer rápido e inconscientemente. Assim, durante esse curto período de um pouco mais de um mês, parecia como se ele houvesse envelhecido mais de uma década. Ao ouvir as palavras de Yun Che, os lábios da garotinha separaram-se enquanto ela mostrava sua língua para ele, suas palavras são realmente sem vergonha nenhuma. Além do mais, em pensar que um homem grande como você é realmente tão fraco, e até precisa de uma mulher para te ajudar a caminhar, isso é ainda mais sem vergonha. Se qualquer outra pessoa dissesse essas palavras, elas teriam indubitavelmente dado um golpe silencioso em Yun Che. Mas quando defrontado com o desdém dessa garotinha, Yun Che pôde apenas sacudir sua cabeça e rir, tá bom, tá bom, tá bom. Você está completamente correta. Eu sou de fato um tio muito fraco e também muito sem vergonha. Olha, eu sou tão fraco que definitivamente não apresento perigo nenhum para você, certo? Então pode me deixar dar uma olhada no que está dentro da floresta de bambu. De jeito nenhum. Assim que a voz de Yun Che saiu, a expressão de Yun Vuxin mudou em um instante e aqueles olhos estrelados que anteriormente havia ficado de certo modo gentis, também recuperaram parte de sua prévia, ferocidade. Ela apontou um dedo de sua mão branca e macia enquanto o alertava, Este é o território de minha mãe e meu, ninguém tem permissão de se aproximar dele. Se não, se não, eu não vou mais bancar a boazinha. Estou te avisando, não ache que pode me maltratar só porque ainda sou jovem, quero que saiba que eu sou realmente forte. Irmão maior benfeitor Feng Shian Er puxou Yun Che junto e se Yun Che ainda possuísse seus sentidos da Vinous, ele teria sentido que Feng Shian Er já havia soltado sua profunda energia e a utilizado para protegê-lo de quaisquer ataques vindouros, é melhor que retornemos, do contrário, isso ficará perigoso. Yun Che deu um leve sorriso enquanto dava à garotinha, que estava tentando assumir uma atitude mandona e autoritária, um olhar profundo enquanto expressava suas dúvidas, Certamente ela não pode ser a monstrinha que você mencionou, certo? Feng Shian Er Ele não escutou as palavras de Feng Shian Er enquanto seu coração começava a bater sem motivo ou razão. Ao invés disso, ele deu o menor dos passos adiante enquanto pisava na fronteira do bosque de bambu. Você não tem permissão de vir aqui? Foi um pequeno passo que parecia trilhar bem no coração da garotinha, ela soltou um berro estridente enquanto seus longos cabelos repentinamente dançarão. Foi nesse momento que os bambus ao lado dela começaram a balançar violentamente. Como se um forte vento de repente soprasse através deles. Ah! Feng Shian Er soltou uma exclamação assustada enquanto apressadamente lampejava adiante para se pôr na frente de Yun Che. Também foi esse momento involuntário que fez um único pé dela pisar dentro do bosque de bambu. A expressão de Yun Vuxin mudou levemente. Nesse instante, seu braço branco e macio, que ainda não havia amadurecido completamente, de repente, estocou adiante no que se podia chamar de reflexo condicionado. BZZZZ. Uma explosão incomparavelmente profunda e abafada soou nas terras paradas e cuietas. Feng Shian Er não recuou nem um pouco enquanto toda sua profunda energia era emanada em um instante, enquanto bloqueava ferozmente o ataque na frente de Yun Che. Durante a explosão profunda e abafada, o espaço em volta deles claramente se distorceu por um instante e ambos, ela e Yun Che, foram instantaneamente lançados para trás enquanto jogados para fora da floresta de bambu. Uf! Todo o corpo de Yun Che vibrava e ele quase vomitou sangue. Feng Shian Er já havia o abraçado para junto de seu corpo em grande fervura, você está bem. Se machucou em algum lugar. Nesse momento, a garotinha que reflexivamente realizou um ataque, havia agora retirado sua mão de um modo mais ou menos abalado. Enquanto ela olhava para Yun Che, cuja face havia claramente ficado mortalmente pálida, pânico lampejou em seus olhos. Ela apressadamente deu alguns passos para frente, então imediatamente recuou enquanto falava em uma voz gaguejante, você... Você é esse, tá bem? Eu, eu, eu não fiz de propósito. Quem, quem, mandou você não me escutar? A mão de Yun Che se pressionou contra seu peito enquanto uma explosão de dor agonizante corria por seu peito, mas ele não prestou atenção nenhuma a isso. Seus olhos estavam firmemente fixados naquela garotinha e era como se estivesse olhando para um monstro que não deveria existir. Agora há pouco, houve claramente uma distorção no espaço. Mesmo o elemento espacial na estrela polar azul não podendo se comparar ao elemento espacial no reino dos deuses, ele definitivamente não era facilmente distorcido. Para ser capaz de criar tal distorção espacial, no mínimo, se precisava ter cultivado até o reino profundo do imperador. Entretanto, essa garotinha na frente dele tinha apenas 10 anos de idade mesmo pelas estimativas mais generosas, ainda assim ela de fato, já possuía uma profunda força no reino profundo do imperador. Na nação do vento azul, uma força no nível do reino profundo do imperador era equivalente à força de um grão mestre de seita das quatro melhores seitas no reino. A pessoa número um no vento azul todos aqueles anos atrás, Ling Tiani, era também meramente um trono de sexto nível. Além do mais, a fim de protegê-lo, Feng Shian Er, em seu desespero, definitivamente não se atreveu a conter nada. Mesmo Feng Shian Er tendo trazido sua força total para bloquear esse ataque, ela ainda foi arremessada pela mão que essa garotinha havia balançado reflexivamente. Isso também significava que a cultivação dessa garotinha estava de fato acima daquela de Feng Shian Er. Ela não era apenas um trono, possivelmente também era um trono de estágio médio ou final. — Quantos, anos, você tem, neste ano? Perguntou Yunte enquanto gaguejava tão mal quanto a garotinha enquanto essas palavras saíam de sua boca. Onze respondeu a garotinha de certo modo atrapalhada, mas seus olhos estrelados ainda estavam vigilantes e cautelosos. Yunte silenciosamente aspirou uma lufada de ar frio, um trono de estágio final de onze anos, em todo o continente do céu profundo e mesmo no reino do demônio ilusório, tal caso definitivamente nunca ocorrerá, muito menos na nação do vento azul. Nessa idade, as profundas veias da maioria dos profundos praticantes havia acabado de se formar e eles mal haviam conseguido tropeçar no ponto inicial do profundo caminho. Quando ele tinha onze anos, estava se escondendo atrás das pernas de Xiaolai e nem mesmo entendia verdadeiramente o que o profundo caminho era. Mas a pequena dama na frente dele podia distorcer o espaço com uma única palma. Quando exatamente uma monstrinha dessas apareceu no continente do céu profundo? Um? Monstrinha? Não é de se espantar que Feng Shian Er tenha a chamado de monstrinha? Como que ela era apenas uma monstrinha? Ao perceber que Yunte provavelmente estava bem, o coração da garotinha finalmente conseguiu relaxar um pouco, mas sua expressão se tornou muito tensa, tio, você é realmente, realmente fraco. Ruff, agora você sabe o quão poderosa eu sou, não é? Se está com medo agora, deveria se apressar e ir embora. Se não? Se não, eu, eu realmente vou ficar nervosa. Irmão maior benfeitor, vamos indo, disse Feng Shian Er em uma voz urgente. O ataque repentino da garotinha havia a deixado sentindo-se ansiosa e com medo. Grandes ondas surgiram no coração de Yunte, mas ele não persistiu mais. Ao invés disso, ele simplesmente deu um leve aceno de sua cabeça. Enquanto se virava, ele deu outro olhar profundo para a garotinha. Por alguma razão estranha, um sentimento incomparavelmente intenso de não querer se separar dela surgiu em seu coração. Estranho, por que meu coração bate tão fortemente quando olho para ela? Será que a força mental dela é muito forte enquanto a minha é simplesmente fraca demais? Enquanto testemunhava as duas pessoas partindo, Yung Vuxin deu um pequeno suspiro de alívio, e foi só nesse momento que sua figura pequena e delicada desapareceu na floresta de bambu. Em um instante, o bosque de bambu balançou e um leve vento começou a soprar enquanto carregava consigo a voz friamente clara, mas gentil, de uma mulher. Chiner, você estava cultivando agora? Não, mãe? Dessa vez, foi a voz da garota que soou no ar, tem um tio estranho que queria entrar no bosque, mas eu já mandei ele embora. Como eles já haviam partido a certa distância da floresta, com sua atual habilidade auditiva, Yung Vuxin não teria sido capaz de ouvir as vozes da mãe e filha. Mas essa alufada de vento que inadvertidamente soprou na direção que Yung Vuxin havia partido, fez aquela voz celestial ondulada soar em seus ouvidos. Aquela voz celestial que foi carregada pelo vento era tão leve e fraca quanto névoa, mas fez Yung Vuxin reagir como se um relâmpago houvesse repentinamente atingido seu corpo, e ele de repente congelou onde estava.